Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram seis na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram cinco na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Eram quatro na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, né Eram três na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas estão perdido Por favor saia pra podermos brincar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Escondido atrás da árvore Estas criancinhas estão perdido Por favor saia pra podermos brincar Oh sim o sol, sol, sim o sol dourado Por favor brilhe pra mim Por favor brilhe pra mim Por favor brilhe pra mim Se você está contente Bata as palmas Se você está contente Quero mostrar a toda a gente Se você está contente Bata as palmas Se você está contente Bata as palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Se você está contente Quero mostrar a toda a gente Se você está contente Grite viva Viva! Se você está contente Grite viva Viva! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Grite viva Viva! Se você está contente Viva! Se você está contente Quero mostrar a toda a gente Viva! Se você está contente, faça os três Viva! Se você está contente, faça os três Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, faça os três Viva! Pela Bahia abaixo, onde as melancias crechem De volta a casa, onde não ouso ir Pois se o fizer, mamãe vai dizer Você já viu uma cobra cozendo um bolo Pela Bahia abaixo Pela Bahia abaixo, onde as melancias crechem De volta a casa, onde não ouso ir Pois se o fizer, mamãe vai dizer Você já viu uma abelha bebendo chazinho Pela Bahia abaixo, onde as melancias crechem De volta a casa, onde não ouso ir Pois se o fizer, mamãe vai dizer Pois se o fizer, mamãe vai dizer Pela Bahia abaixo, onde as melancias crechem Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá Nenhum patinho foi nadar Além das montanhas para brincar O papai gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Está dormindo Está dormindo Irmão João Irmão João Os sinos tão tocando Os sinos tão tocando Ding, tang, tong Ding, tang, tong Está sonhando Está sonhando Irmão João Irmão João Os sinos tão tocando Os sinos tão tocando Ding-tang-dong, ding-tang-dong Está jogando, está jogando Irmão João, irmão João O Papa está esperando, o Papa está esperando É hora de ir pra escola, é hora de ir pra escola Está preparado, está preparado Irmão João, irmão João Os sinos estão tocando, os sinos estão tocando Ding-tang-dong, ding-tang-dong As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As escovas do ônibus limpam, 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 limpam As escovas do ônibus limpam, limpam pela cidade A buzina do ônibus apita, 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 apita A buzina do ônibus apita, apita pela cidade As janelas do ônibus sobem e descem, sobem e descem As janelas do ônibus sobem e descem pela cidade O assento do ônibus ririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Agora agite o esqueleto O dedo do pé está ligado ao pé, o pé está ligado ao tornozelo O tornozelo está ligado à perna, agora agite o esqueleto A perna está ligada ao joelho, o joelho está ligado à coxa A coxa está ligada ao quadril, agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos, ossinhos meus, ossinhos Agora agite o esqueleto O quadro está ligado ao dorsal, o dorsal está ligado ao pescoço O pescoço está ligado à cabeça, agora agite o esqueleto O dedo está ligado ao osso da mão, o osso da mão está ligado ao braço O braço está ligado ao ombro, agora agite o esqueleto Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, ossinhos, ossinhos meus Ossinhos, ossinhos meus, ossinhos, agora agite o esqueleto Dez garrafas verdes penduradas na parede Dez garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Seram nove garrafas penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede Nove garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão oito garrafas penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede Oito garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão sete garrafas penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede Sete garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão seis garrafas penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede Seis garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão cinco garrafas penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede Cinco garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão quatro garrafas penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede Quatro garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão três garrafas penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede Três garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão duas garrafas penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede Duas garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma das garrafas cair Serão uma garrafas penduradas na parede Uma garrafas verdes penduradas na parede Uma garrafas verdes penduradas na parede E se de repente uma garrafa cair Não terão garrafas penduradas na parede Se no ting-dong o gatinho está no poço Quem o pôs lá? O pequeno Joãozinho Quem o tirou de lá? O pequeno Tiaguinho Que menino maroto eu fui Tentar afogar o gatinho Quem nunca lhe fez mal Quem nunca lhe fez mal E só perseguia Os ratinhos no curral Se no ting-dong o gatinho está no poço Quem o pôs lá? O pequeno Joãozinho Quem o tirou de lá? O pequeno Tiaguinho Que menino maroto eu fui Tentar afogar o gatinho Quem nunca lhe fez mal E só perseguia Os ratinhos no curral Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Lá, 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 lá Meme, ovelha negra Você tem alguma lã? Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o meu mestre Pra senhora também Um para o menino Que vive mais além Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meme, ovelha negra, você tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o meu mestre e pra senhora também Um para o menino que vive mais além Lá, 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 lá O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o porco É um porco vermelho com bastão vermelho O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o unicórnio É um unicórnio roxo com um chifre roxo O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o porco espinho É um porco espinho branco num avião branco O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai o galo É um galo azul com chapéu azul O que há dentro da caixinha? O que poderia ser? Roda, volta e torna a girar Pop, lá vai a vaca É uma vaca preta com arco preto A menina Carminha sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminha ficou assustada A menina Carminha sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminha ficou assustada A menina Carminha sentou num banquinho Comendo leite conservada Veio uma aranha cheia de manha Carminha ficou assustada Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico Ele disse chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico Ele disse chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico Ele disse chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico Ele disse chega de macacos pulando no colchão Um, dois, três, quatro Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico Ele disse chega de macacos pulando no colchão Ei, dirou, dirou O gato e o veneno A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Ei, dirou, dirou O gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Faça um bolo Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Misture, misture e marque com um B Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Faça esse bolo mais rápido que der Enrole, enrole e jogue na panela Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Então não comentar-te Miau, 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 miau Os três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram E então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos As nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Seus maus gatinhos Então não comentar-te Miau, 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 miau Miau, miau, miau Então não comentar-te Os três gatinhos Os três gatinhos acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida, veja só Acharmos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comentar-te Miau, 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 miau E podem comentar-te Mingau de ervilha quente Mingau de ervilha frio Mingau de ervilha no pote Nove dias depois Alguns gostam quente Alguns gostam frio Alguns gostam no pote Nove dias depois Mingau de ervilha quente Mingau de ervilha frio Mingau de ervilha no pote Nove dias depois Alguns gostam quente Alguns gostam frio Alguns gostam no pote Nove dias depois Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, três Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Porque o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou O que vermelho ficou Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Mas fugiu mais uma vez Por que o deixou fugir Porque o peixe me mordeu Qual dedo machucou O que vermelho ficou Pela Bahia abaixo Onde as melancias crechem De volta a casa Eu peguei um peixe vivo Eu peguei um peixe vivo Eu peguei um peixe vivo